Nosso destino final já está determinado? E será que a moralidade realmente pode nos livrar das dificuldades da vida? Preparados? Então simbora! Olá, meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 5 do livro de Urântia para entendermos melhor sobre a relação do Pai Universal com o indivíduo. E tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Deus realmente pode entender a imperfeição humana sendo Ele mesmo perfeito? Nós não podemos entender de forma completa como um Deus perfeito pode compreender nossas imperfeições. No entanto, o fato de um fragmento de Deus viver dentro de nós permite que Ele compartilhe nossas experiências e entenda nossas lutas. Ele não é apenas um observador distante. Ele participa ativamente de nossas vidas. Pergunta 2. Nosso destino final está pré-determinado? Ou nós ainda temos o poder de mudar nosso caminho? O destino final de cada um não está selado enquanto mantivermos nossa capacidade de escolha. É possível se afastar ou retornar à vontade divina múltiplas vezes, contanto que não percamos o desejo de seguir a vontade do Pai e de buscar a semelhança com Ele. A decisão de seguir esse caminho ainda é nossa e pode mudar a qualquer momento. Pergunta 3. Como podemos realmente sentir a presença de Deus em nossa vida? A experiência de comunhão com o ajustador do pensamento e, portanto, com Deus, envolve nossa moralidade, motivações mentais e experiências espirituais. Embora a consciência dessa comunhão seja mais profunda na alma, as provas da sua presença são vistas nos frutos do Espírito que se manifestam em nossa vida. Pergunta 4. A adoração é realmente só para Deus ou podemos adorar outras divindades? Embora nós adoramos o Pai Universal no sentido mais elevado, também reconhecemos e adoramos o Pai como Ele se manifesta nos filhos criadores. Portanto, a adoração ao Pai, direta ou indiretamente, é o culto que é despachado e recebido por Ele. O que a religião de Jesus, não o cristianismo, promete de diferente das demais religiões? Todas as religiões ensinam uma forma de salvação. Por exemplo, o budismo promete salvar do sofrimento, enquanto o cristianismo promete salvar do pecado e alcance da santidade. A religião de Jesus, especificamente, oferece um caminho contra o isolamento do ser, proporcionando uma libertação que conecta o indivíduo com a família universal. Pergunta 5. A moralidade pode realmente nos livrar das dificuldades da vida? Mesmo que a moralidade ajude na tomada de decisões éticas e eleve o nosso raciocínio, ainda teremos que lidar com desafios físicos e sociais. A moralidade é só um passo no caminho para entender e aspirar a ser como Deus. A personalidade humana é uma criação direta de Deus ou é apenas um resultado da evolução? A personalidade humana é uma outorga direta do Pai Universal. Enquanto a mente, o espírito e a energia são necessários, a personalidade em si é um dom exclusivo de Deus, não sendo um resultado da evolução, mas sim um ato direto do Pai do Paraíso. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta sobre o tema ou qualquer outro tema do livro de Urântia, só comente uma simples declaração, simples e muito importante, Chegarei ao Pai. A mensagem que o documento 5 pode nos oferecer para edificar nossas vidas é a importância de reconhecer e desenvolver nossa relação pessoal com Deus. Essa relação envolve o entendimento de que, enquanto humanos, podemos não apenas conhecer Deus através do estudo e da adoração, mas também experimentar uma comunhão pessoal com Ele no nosso dia a dia. O documento 5 nos incentiva a buscar essa proximidade com Deus, reconhecendo sua presença em nossas vidas e aspirando a seguir sua vontade, o que contribui para nosso crescimento espiritual e moral. E se depois de assistir esse vídeo você ainda não entender completamente o que foi dito, não se preocupe. Todo domingo, aqui mesmo nesse canal, estou fazendo a série O Livro de Urântia na linguagem de hoje, que é um audiobook onde eu faço uma releitura do livro de Urântia usando uma linguagem gramatical mais próxima do português que aprendemos na escola, porém, sem adulterar a mensagem original do livro de Urântia. Ficando assim, muito mais fácil de compreendê-lo. O caráter imutável de Deus Durante muito tempo, o homem imaginou Deus como um ser semelhante a si mesmo. Deus não sente, nunca sentiu e nunca sentirá rivalidade ou ciúme do homem ou de qualquer outro ser no universo dos universos. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.